Mais uma turma de diplomatas do Instituto Rio Branco se formou hoje em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A turma 2011-2013 tem o nome do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e escolheu como paraninfo o ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O atual ministro, Antônio Patriota, fez um balanço sobre o papel que o Brasil vem ocupando no cenário internacional. Uma das manifestações concretas da ocupação de espaços a que me refiro se traduz na eleição e indicação para importantes cargos internacionais de personalidades brasileiras que demonstram ter o país liderança a desempenhar em uma ampla gama de temas. Aqui no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a reforma de instituições como o FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta ainda comentou a importância das parcerias com os países africanos e da América Latina, em especial a consolidação de organizações como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, Celac. O mundo multipolar que está se desenhando exige que a América do Sul dê uma resposta conjunta aos desafios, ao mesmo tempo aprofundando sua integração econômica, social, política e cultural em matéria de economia, relações comerciais e investimento, em matéria de defesa, em matéria do diálogo e da articulação política. Fazendo com que, nesta região, seja capaz ela mesma de solucionar os seus problemas e não necessite de nenhuma intervenção externa a ela. A presidenta Dilma ainda entregou a Ordem do Rio Branco, com decoração dada a personalidades que se destacaram pelas atividades realizadas no Brasil.